E aí Caramba, os bichos estão com nervo Nervoso Seguir o rio? Vamos ver se a gente consegue seguir o rio É aqui? Não Não é pra cá Aqui foi onde eu subi Seguir o rio, acho que o rio é esse aqui Isso aqui Não é? É isso? É isso o rio Tá Comédia stand-up? Isso mesmo Aqui é humor Será que consigo pegar isso? Será que consigo pegar isso aqui? Eu preciso disso aqui Posso sair ou vai dar ruim? Ai meu Deus Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filho da mãe Ah Conta uma piada de sogra ai meu Meu, uma vez a minha sogra Ela tava Comendo Pastel de feira No sofá listrado Quando de repente ela deu um mortal pra trás E eu falei Sogrinha Que isso? Tá bem? E ela falou Ah blu blu blá 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 Foi isso que aconteceu E... E todo mundo riu É, humor Piada Ah, pelo amor de Deus Agora A rádio foi encontrada agora 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 Percebi Que susto Rick Caralho Foi mal Ah cês não se assustaram com o bicho que me sugou pra fora Mas com o negócio aqui cê assustou Tá bom então Cês são incríveis Vou te contar Pausou Ok Tá Vamo por etapas Inicial Primeira sala É a sua primeira Márcia Márcia Um monte de recursos Vem lá com o suco de perna Por todas as formas Mas eu recomendo ter o jetpack Difícil Tá bom Jatpack Jatpack Então Aqui nós vamos, pessoal Jatpack Continua Continua Na parte esquerda E continue indo Ok, então Agora Esse é o corredor principal É Efectivamente Onde Muitos Dois Entrances Lead Mas Nós vamos Vamos lá Aqui Neste local Nossa véio E Este é O subbiome de arroz Nossa véio Caraca É muito baixo Quando falou que ficava 900 Abaixo Eu não achei que era tão baixo 900 Acentão Para Tem ninguém aqui Tá Eu tô fora ligado Sai daqui Vai embora Sai daqui Vai embora Não me bate não Não me bate não Parou? Não sei o quão próximo eu posso chegar nessa merda Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Esse jogo Talvez Há bastante De Nicoló Agora Tenha a mente Como eu disse Essa é a sua primeira Meu Deus Meu Deus Tá Vamos deixar o Simoth Aqui 974 Parece que tem ninguém querendo me matar aqui Então tá tudo bem Inclusive como é que eu tô aqui? Tá Tô bem Pega isso aqui Pega 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 bom Tá Nickelore 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 Não Ai Pega fogo Nickelore Não Ai caramba Peraí Ah tá Que que começou a pegar fogo? Não entendi Nickelore Nickelore Aqui Nickelore Ahn Escaneia Escaneia rapidão Escaneia meu filho Escaneia rapaz Escaneia Escaneia Nickel Deixa eu voltar pro Simoth rapidinho Nossa tô nervoso Tô nervoso real Tô nervoso real O que? Tá dando pra notar Que eu tô um pouco teço O cara pegando fogo depois de sair em sopa d'água Doido né? Doido né? Eu nem sei o que que tava me fazendo pegar fogo Esse aqui é o pior Esse aqui? Cadê? Não Ó, eu vim pra cá Ó aqui ó Comecei a pegar fogo aqui Mais um? Não! Cadê o Nickelore? Não Gente não é possível Ah é isso aqui que tá me fazendo queimar Ok Só achei um Você tá conseguindo enxergar aí? Mais um Volta 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 Vamos pedir ajuda Ao nosso britânico favorito 14 a 15 Efetivamente A gente vai precisar 14 a 15 Pedaços de níquel Tá Ele tá pegando mais nos cantinhos Eu tô olhando mais em volta Inclusive vocês estão conseguindo ver bem o jogo? Foi mal pessoal, perdão Saiu, 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 saiu Tô bem, tô bem, tô bem Quantos? Um, dois, três, quatro Tá Esse tal de uranita Pode soltar isso aqui Depois eu pego Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Tô vendo umas Piscada Tem que ficar ligado de poder Me curar Eu vou precisar tomar um pouquinho Não É meio aleatório, né Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Uh Tô indo já Ih, problema 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 Problema, nove Tô indo Eu vou segurar Ou vou gastar Eu vou gastar Deve ter aqui Deve ter aqui Aqui A grandão aqui O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Titânio Boing Ai Sei que isso é dócil Mas, por favor Mantenha a distância Ai, eu vejo um negocinho Eu acho que é Eu chego perto É uma partícula Aqui Eu poderia brilhar, né O níquel As coisas Poderiam brilhar Poderiam estar em voltinha Assim Um círculo vermelho Eu ia gostar Parece as thumbnail De Minecraft E as que eu fazia Antigamente Fofo Fofo Ele é até um pouco fofo Vai Aquele cara musculoso Em frente ao notebook Falando Fofo 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 Ai, papai Temos um problema 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 Aí Ai, ai, ai Vai, 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 vai. Bem-vindo, capítulo. Acho que tá bom de níquel, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora a exploração Vai ser um pouco complicada Agora eu tô sem Oh, gente Nem trouxe bateria Ah, isso é tudo ovo Bosta Quando bater 90 ali Eu já tenho que ficar preocupado A cor do Da lanterna Eu tava reclamando isso antes A cor da lanterna do Do meu patinetinho Ela é azul Não dá pra identificar muito bem as coisas Quando chegar em 90 Vocês começam a spamar Rick, volta Rick, volta Rick, volta Por favor Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Olha como é lentinho E eu tô com as nadadeiras Ah, zica, hein? Olha como fica trimado. Tô indo já. Eu acho que avisar com 30 segundos é uma sacanagem tão grande. É uns requintes de crueldade, sabe? 30 segundos. Eu não consigo voltar em 30 segundos? Sua safada. Ali. Ai, dói. Isso é? Isso não é. Pela primeira vez na vida eu tô ignorando. Eu tô ignorando. Tô ignorando esses calcários. Deixa eu dar uma... Dá uma queimada, peraí. Tem coisa aqui em volta. Tem coisa aqui em volta. Tem coisa aqui em volta. Não tem nada em volta. Não tem coisa aqui em volta. Ah, níquel óleo. Ah! Oxi! Aqui! Magnetita! Vou voltar aqui já. É pessoal, difícil achar esse níquel óleo. É bem rarinho mesmo. Eu vou apostar que tá aqui ó. Ah lá! Mais um. 21 meses, quase dois aninhos. Quem? 21 mesinhos. Muito obrigado, Marcive. Galera, manda falar zap pro Marcive. Chato e fala zap. Muito obrigado, Marcive. Por estar conosco aí por tanto tempo. Galera, tensão aumenta e o piloto bate brumeta. Cã, 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 cã. E o trem tá feio. Parece que perto do negócio de vulcão não tem nada. Nada, nada, nada. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez, dez, dez. Eu preciso de quinze. Preciso achar mais cinco. Já subi, já subi, já subi. Eu tô perdido. Eu não sei se eu já procurei aqui. Se eu tô procurando errado. Não é debaixo da água. Já vi aqui, já. Ali é coisa. Como que o Simoff corre risco de quebrar, mas o traje de nada tá de boa? Não é não? Não. Aqui a pressão, meu filho. Aqui a pressão só tá na cabeça. Ô, Mega. Pressão aqui é só... É tudo coisa de mente mesmo, entendeu? 1,90. 1,90. 1,90. 1,90. 1,90. 1,90. Submarino. É melhor nessa profundidade. É que o Simoff tem ansiedade. Ele sente mais pressão. Ai, meu Deus. Eu vou pedir ajuda pro Britânico de novo. Vamos ver, Britânico, me ajude. Eu acredito que esse é o lugar para fazer isso. E, como vocês podem ver, tem bastante coisa. Esse é um bioma muito seguro. E, por todas as formas, vá debaixo. Ah, então tem debaixo d'água. Eu estava achando que não sim, é? Você está debaixo d'água? Sim. Então, tem que estar debaixo d'água. Bora ver. Então, bora lá. Ele falou que é um bioma safe. E eu quero acreditar nisso. É um negócio meio bugante, porque você parece que está debaixo d'água, debaixo d'água. Você está debaixo d'água duas vezes. É uma água mais densa, eu não sei. É uma névoa debaixo. É uma névoa debaixo d'água. Mucho loco. Próximo off. Está aqui. 6, 12, 13, 14. Mais um. Mais umzinho só. Mais umzinho só. É mais um, produção. É mais um, pessoal. É hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar. Não vou me arriscar, não. Ah, tem outro derrame enquanto eu volto para o Simoth. Tipo a lagoa Gul do Bob Esponja. Ah, é. É. Ok. Compreensível. Tenho um ótimo dia. Espera aí que eu acho que eu bati no Simoth. Ele pode ter descido. Não. Está aqui ainda. Pessoal, eu dou uma topada no Simoth. Ele... Eu não ativei o freio de mão. Ele começa a pi, pi, descer a ladeira e quebrar tudo. Aí, lascou para mim. Só mais um, produção. É só mais um. Magnetita. Magnetita. Só mais um. Para de pegar a magnetita. Ódio. Aqui. Pronto. Estamos cheios. Bora voltar para casa, pessoal? Bora voltar? Nossa, eu estou com uma saudade da... De cima. Né? Pronto que eu entrei. Será que se eu seguir aqui, dá bom? Vamos voltar para casa. Olha, olha. Estamos voltando depois de uma expedição incrível. Estamos voltando para casa, pessoal. Vocês gostam? Eu adoro. Está fundo? Eu sei. Está bem fundinho. Eita, o que é isso? O que é ali? Não vou agora, não. Depois eu volto. Depois eu volto. Depois eu volto para cá. Depois eu volto para cá. Caraca. Que coisa horrível, gente. Não preciso jogar jogo de terror. Isso aqui já me dá o... O medo suficiente. Não quero ser pego pelo Krabber. Você viu o Krabber? Aquele cabeçudinho lá que o cara deu choque nele. Eu não tenho choque, então não posso ser pego pelo Krabber. Ou a Krabber. O Krabber. Slober. Krabber. Atenção. Atenção. Muita atenção. Olha ali. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. Passei que ninguém viu, hein? Ih, zarpou Agora o único problema é o Zapper Ele já me tirou uma vez, ele pode me tirar de novo É o Kleber Vou chamar ele de Kleber daqui pra frente Depois disso é só lava Mais pro fundo, né? Mais pro fundo é lava Turbina do Simoth faz um barulhinho de cooler O teu cooler faz esse barulhinho? Melhor na assistência técnica, hein? Onde que sobe? É aqui que sobe? Sai É aqui que sobe? É aqui? Quero voltar Tô voltando, tá certo? Ai, eu não acredito Sai Puts Puts Só subir Não, dá pra subir Burrice, burrice minha Lá vem o Ju Piscere A musiquinha aí Lançou o drop Ai, que maravilha Como é bom estar aqui Vamos apontar aqui de volta Que música é essa, meu? Uau Eu sempre pensei Putz Ah lá, as pessoas têm medo de estar debaixo d'água Aí eu joguei de subnáutica É, Matt É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo A gente descobre que não é tão besta assim Ter medo de água Esse é o sub 1? É É o sub 1 Subnáutica 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 1 E tem o 2 ainda, né? Que é pior ainda Ou não? Ou é a mesma coisa? É tipo Tá de igual pra igual Tete a tete Eu sei que tem bicho que pega você na terra Não tem? Esse pior significa que é bom? É, significa que é mais tenso Aproveitei e peguei os cogumelos brancos também Cara, que coisa absurda, meu Coisa horrível Caramba Ah Ah Nossa Dá um alívio Eu tô genuinamente aliviado Sub 2 é mais vivo Mas esse jogo em geral é bem gostosinho Gostosinho Vocês têm um negócio diferente pra gostoso Tá Minério de níquel Ah, e só falta o enxofre cristalino, né? Tá Tá Simoff, simoff, simoff É O que que era que eu queria fazer aqui no Simoff? Eu não lembro por que que eu fui atrás do níquel Eu não lembro por que que eu fui atrás do níquel Por que que eu fui atrás do níquel? Você lembra por que que eu fui atrás do níquel? Era o sor... Torpedo? Por que eu fui atrás do níquel mesmo? Eu não lembro por que que eu fui atrás do níquel? Eu não lembro por que que eu fui atrás do níquel Eu não lembro por que eu fui atrás do níquel Eu não lembro por que eu fui atrás do níquel O biloseiro é a mesma coisa Só que tudo congelado Tanto que a história é igual Só com pequena diferença Tá bom Eu esqueci Foi pro ciclopes? Deve ser Deve ser pro canha de propulsão do ciclopes Aqui Melhoria do jato Do salto Do ciclo Dele aqui É É isso aí mesmo Melhoria do jato De salto Do traje de camarão Enxofre cristalino Eu chuto que o enxofre é coisa de Caramba, será que eu vou ter que ir mais pra baixo? Enxofre cristalino Cristalino Cristalinsulfur Que mais pra baixo Mais pra baixo Mais pra baixo Mais pra baixo Lá vem o britânico de novo Vem britânico Parece ser mais fácil Pra encontrar o cacto cristalino Mais pra baixo Vem pro cacto E de onde precisamos de começar Vamos começar Vamos andar Entre o norte, o oeste e o norte Vamos caminhar uns 500 metros 1300 metros E nos caminhar uns 500 metros Atá Atá Começamos do centro da mapa Que são os tubos corral Aqui, como sempre Eu sou de gu обяз Mas se você tiver Lipo 2, Signal Just head there Which I'm pretty sure you will have At this part of the game Ok guys, so Now for this demo I'm going to be doing it in The CMOS I don't recommend you actually do it in the CMOS You simply do it in the Cyclops Take Cyclops to the location Which I will show you And then drop the prawn suit down The reason for that is We are in the Lost River The Lost River has green brine The poison is green But more important than the NNW There are fries Also in dangerous places And different areas Ok, so we're approaching The Blood Kelp Zone Which is your first protocol Now a adult Ghost Leviathan Does lurk around this area She can Typically spawn Sort of on the outside But never really I've never really Gone into her In this location But just be careful So we usually see it up That way Up in that direction NNW You can see the Cyclops In the distance Now the beauty of this location And then you can simply Get into the Lava In the Lost River And we're pretty much here This is the Ghost Forest And it is Floresta do Fantasma Juvenile Ghost Leviathan Juvenile Ghost Leviathan Is that? Is that? Is that? Is that? Is that a Leviathan? Is that a Leviathan? Juvenile? Juvenile? Is that a Leviathan? Is that a Leviathan? So, keep going down Keep your eyes and ears open And there we go guys You can hear her From the distance Yeah, she's somewhere Okay, so, Crystal Lion So far I'll show you the hit That you take So, you stay in long enough You can see the health Going down Quite rapidly Get out Okay, now Damage to the Seymour Is that a minimum Damage to the front suit It's fine So, I hope you like the video Guys Subscribe, comment Tá, um pouco dificinho Um pouco dificinho É um leviantinho É muito bovinho Ele é pequenininho Ele faz piriririnho Ele é bonitinho Ele é bonitinho Ao gosto do leviantinho Tá Não muito difícil Mas também não muito fácil Vamos desembocar as coisas Tirar Da nossa Bolsa As coisas que a gente tem Vamos lá Então Como é Da mesma cor Não Isso aqui é da mesma cor Isso aqui é da mesma cor Não Uma cor aqui A gente pega Néreo de níquel Bota aqui Que é tudo da mesma cor Magnetita Tá aqui Magnetita Não tá aqui Magnetita Tá, tá, tá Nem tem magnetita Tem sim Magnetita Tita 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 E Aqui Coisas aleatórias Bota aqui dentro Piu 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 Tem um níquel Aleatório Aqui Polianilina Polianilina Eu lembro que a polianilina Uma das coisas primeiras Que a gente precisava Era do Polianilina subnáutica Como fazer polianilina Polianiline Cadê a receita Polianiline Polipocket No Não Ué Que Não é isso Não Precisa Ah, precisa disso aqui Que é Ácido Hidloroclírico Eu preciso de Três Coisa E sal E aí Viu Ácido Hidloroclírico É Eu tenho sal Sal Não tá difícil de achar Eu tenho sal Para com isso Eu peguei sal Eu joguei o sal fora? Mentira Eu joguei o sal fora Deixa eu aumentar aqui Cadê Joguei Simplesmente Suídas Pô, sal tem fácil aqui Pé de casa Sal é fácil De achar, né? Ácido Cloroclíno A velha Cloroclíno É a velha Cloroca É a velha Cloroquina Ai 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 Agora que eu quero Achar sal Não tá fácil De achar Aqui Pronto Ai, eu e minha boquinha santa, achei. Preciso demais disso, né? Ai, agora que eu procurando dinheiro, eu não acho. Puxa vida. Ácido cloridrico. Tá. E agora polianilina, que é ouro. Umzinho só e já tá de bom tamanho. Fizemos. Abemos, abemos. E aí eu quero saber qual que é o continuation, né? Da minha upada. Parece que tu tá apontando. Faz pra mim agora. Eu quero melhorar. Kit de viação. Kit de viação normal. Dois minérios de prata. 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 Um, dois. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Poliana Limas? Poliana Lima? É as aventuras de Poliana. Agora teremos Poliana Moçada. Depois, Poliana Velha. Depois, pós-morte em Poliana. Aqui. Alá? Alá? Finalmente. Abemos? Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Ó, ó, ó. Tico, 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 tico. Agora tem choque. Agora tem choquim. Vou até testar. Quero testar. Desculpa vocês serem minhas cobaias, mas vocês sempre arrumam um problema pra mim. Eu não gosto disso. Vem cá, chega aí, chega aí, chega aí. Funciona. Ele toma... Nossa, ele não fez nada. Deu uma dozinha. Mas só um pouquinho. Gente, cadê as pernas? Eu não tinha perna na minha base? Não tinham várias pernas aqui embaixo? Cadê as pernas? Subiram. As pernitas foram embora. Tá, próximo passo. Póximo, próximo passo. Póximo, próximo passo. Póximo passo. É o traje de camarão melhoria no jato do salto do traje de camarão. Então, vamos no jogo que ele está lendo. Então, vamos no jogo que ele está lendo. Legal. Chiquitita está direto no top 10 na Netflix. Claro. Pessoal adora, né? Shift, Ctrl... Não. Era SSW, não era, pessoal? Era N e NW? Entre o N e NW? Qual era? Qual era? Qual era? Qual era? Qual era o Tubes? Qual era o Tubes? Era para cá. Espera aí. Tenho certeza. Eu odeio ficar vendo, tipo, para onde tem que ir muito. Mas como é um jogo muito grande. Eu acho que vocês me deixam... Dá esse... Dá esse... Essa abertura, né? Entre o N e o NW. Ah, tá. N e NW. Tá certo, então. Entre o N e o N e o N e o N e o N. Entre o N e o N e o N e o N e o N e o N e o N o N. Ah, 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 espera aí. Isso aqui é importante. Eu vou perder vida lá. Porque eu tenho que mergulhar na toxicidade. Então... Vou pegar aqui, né? Vai que a gente dá de cara com algum Leviathan. Ah, é verdade. Teve rádio. Alô? Com certeza. Com certeza. Então, gente, é aquele moço lá. Parece que é aquele moço lá. Que me deu o zap. Entendeu? Ele... Ele tá aqui. Tá aqui. Nossa, o peixe tá aqui ainda. Olha que incrível. Não é incrível esse peixe? Que tá dando energia pra isso aqui tudo acontecer? Cara, salva de palmas pra esse peixe. Salva de palmas pra esse peixe. Não é salva de palmas isso aqui. Esse peixe tá dando energia... Três dias que eu tô fora de casa e esse peixe está segurando a energia biológica desse local. Acho impressionante. Tá. Peguei um, mas eu vou pegar mais um. Por segurança. Então, bora lá, galera. O peixe mais resistente do universo. Né? Vai brincando. É o peixe com mais proteínas, né? Não sei que... Como que a máquina consegue tirar tanta energia daquele peixinho pequenininho? O dente, ele consumiu assim, ó. Plim. Mas o peixinho, ele tá lá, firme. Eu vou, eu vou. Eu consigo. Opa, tudo bem? Piu, piu. Piu, piu. Tô certo, né? Não. Tá no lugar errado, ué. Percebendo. Au! Veio com força! Que filho da mãe! Ah, peraí. Esse lugar aqui... Que eu só explorei de noite, inclusive. Peixinho valente, né? Pá! Ai. Tomar cuidado com a garganta, burro. É... Britânico, me ajude. É o ponto, galera, em que... Feche seus olhos, seus olhos abertos, isso é tudo que eu posso dizer. E faça, 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 antes de chegar a essa localização. E apenas, se preocupe. Ok, então, estamos aproximando a zona do sangue do sangue. Que é, no primeiro protocolo, agora, um leviathan adulto que morre por essa área. Ela pode, típicamente, spawnar, meio que, no exterior. que morre por essa área. É, tu é erradíssimo, erradíssimo mesmo. Eu sou muito errado. Vai indo para o noroeste que você chega. Peraí, deixou... Ah, ele não é atacado não. Ele não sente. Olha, potente. Que que é isso hein, meu querido? Tá malhando? Deixa eu consertar a minha, minha coisa. Obrigado. E janta. Agora apareceu. É, 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 é. É aqui, entre N e N e O. Eita. Ah, eu tô na ilhota. Tá. Não sei se eu tô no lugar certo ainda. Vai ler a HQ do Mega Man? É, pode crer, né? Vou ler sim. Pior que me parece muito aqui. Mas você tá com fogo, hein? Tá em dia. Tá com fogo. Tchau. 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 E aí, peoples? Tô certo ou tô errado? Ah, cheguei, hein? Cheguei. Olha o zap ali. Eu cheguei, mas eu acho que não é aqui. É aqui, propriamente dito. Ah, ali, ó. Ah, é aqui mesmo. É aqui mesmo, não é? Ai, você está certo disso? Cheguei chegando bagunçado. Programação cheia para hoje, não é? Muita coisa. Ai, caramba. Já tem aquele chato de galocha ali. Olha ali, olha o zap ali, olha o zapper. Já abriu a porta. Já abriu a porta. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Mas eu estou super confuso. Fazer o seguinte. Que horas são? Tá. Salvamos. Vamos deixar eu numa situação bem desconfortável para a próxima live. Tchau.